Quando você observa o céu em uma noite clara de inverno, é difícil perder a famosa constelação de Órion, o Caçador. Um lugar que está a centenas de anos-luz de distância da Terra, que abriga diversas estrelas gigantes, como Betelgeuse, por exemplo. Mas há três estrelas nesta constelação que se destacam, conhecidas como as Três Marias, estrelas irmãs que juntas completam o Cinturão de Órion. Mas o que mais estas estrelas escondem de nós? Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos fazer uma jornada às Três Marias. Sem mais enrolações, vamos lá! A constelação de Órion é talvez a mais conhecida no céu noturno, rivalizando com a Ursa Maior em fama. Formado a partir de um padrão distinto de estrelas brilhantes, ela é cheia de objetos interessantes e variados, de interesse astronômico para iniciantes e experientes. Com uma exceção, todas as estrelas principais em Órion são jovens gigantes azuis brilhantes ou supergigantes. A exceção é a estrela Betelgeuse, que é uma supergigante vermelha e uma das maiores estrelas conhecidas. É também a única estrela no céu grande e próxima o suficiente para ter sido fotografada como um disco pelo telescópio espacial Hubble. Em uma noite clara, você notará sua tonalidade distintamente avermelhada. Mas o que mais chama a atenção dos observadores são as Três Marias. Na verdade, elas possuem nomes diferentes. Mintaka, que significa cinto, Aunila, que significa cinto de pérolas e Aunitaka, que também significa cinto. Elas se localizam a uma distância que varia de 800 a 1500 anos-luz da Terra e nasceram nas nuvens interestelares de Órion. De fato, as nuvens de gás e poeira que existem nessa região possuem formas familiares e surpreendentes, incluindo a Nebulosa Cabeça de Cavalo, uma Nebulosa Escura e a Nebulosa da Chama. Para impressionar ainda mais, essas estrelas também têm estrelas companheiras orbitando com elas. Então, o que você vê da Terra a olho nu não é necessariamente o que você sempre vê. As Três Marias na verdade consistem em nove estrelas, com o primeiro sendo um sistema triplo, o segundo é um sistema quintuplo e o terceiro sendo apenas uma estrela solitária. Aunila, a estrela do meio, é a maior e mais massiva das três. Sendo uma supergigante azul esbranquiçada, várias vezes maior que o Sol, com uma massa de quarenta massas solares. Sua luminosidade pode chegar a 30 mil vezes mais brilhante que o Sol. De fato, ela é considerada a quarta estrela mais brilhante da constelação. Sua temperatura pode chegar a 25 mil graus Celsius. A Aunila é cercada pela nuvem molecular NGC1990, que é iluminada com o seu brilho. Uma característica interessante sobre ela é que seus ventos estelares podem chegar a 2 mil quilômetros por hora, fazendo a estrela perder massa cerca de 20 milhões de vezes mais rapidamente do que o Sol. É provável que a Aunila se torne uma gigante vermelha daqui a milhões de anos, e exploda com uma supernova no futuro. A segunda estrela é chamada de Aunitak, que fica do lado esquerdo ao lado de Aunila. Esse é um sistema triplo formado por Aunitak AA, Aunitak AB e Aunitak B. A estrela primária Aunitak AA é uma supergigante azul quente, sendo 20 vezes maior que o Sol. Estima-se que sua massa seja de 33 vezes a massa do Sol, e sua luminosidade é de 18 mil vezes maior do que a nossa estrela. A Aunitak AA é um pouco mais quente do que a Aunitak Nila, com uma temperatura estimada em 29 mil graus Celsius. A Aunitak AB é outra estrela azul do tipo sub-gigante. Essa classe de estrelas são muito maiores do que estrelas normais como nosso Sol, porém são menos luminosas comparado às verdadeiras estrelas gigantes. Essa é a companheira mais próxima de Aunitak AA, sendo 7 vezes maior que o Sol. O terceiro membro do sistema é chamado de Aunitak B. Esta estrela está bem distante das outras duas, sendo uma estrela gigante que orbita Aunitak AA e AB a cada 1.500 anos. Observações feitas com esse sistema sugerem que existe uma quarta estrela bem mais afastada. Ela chegou a ser nomeada de Aunitak C, mas devido a sua distância do sistema, não se sabe se ela está ligada às três estrelas principais. Enfim, temos a Mintaka, a terceira estrela localizada à direita de Aunila. Mintaka é um sistema estelar múltiplo a cerca de 1.200 anos-luz da Terra. Esse sistema é dividido em dois componentes. Um deles contém duas estrelas e o outro três estrelas. O principal é composto por Mintaka, e ela própria é uma estrela tripla, composta por três estrelas azuis. Duas gigantes brilhantes, cada uma sendo 15 vezes maior que o Sol, e a terceira é uma sub-gigante um pouco menor que as outras duas. Um pouco mais afastado está o segundo componente do tipo binário, chamado Mintaka AA. Aqui, duas gigantes azuis orbitam uma a outra e fazem parte do conjunto com o sistema triplo. As idades de todas as estrelas do sistema Mintaka são atualmente desconhecidas, mas é provável que todas sejam mais jovens do que o Sol. Elas fazem parte da complexa nuvem molecular de Orion, uma região de formação estelar com idades estelares que variam até 12 milhões de anos. Mintaka AA é grande o suficiente para um dia explodir como uma supernova. Porém, isso não vai acontecer por milhões de anos. Seu sistema binário eclipsante único continuará a ser estudado por décadas, uma vez que tais sistemas e a maneira como funcionam são um mistério para nós. Aonila, Aonitak e Mintaka estão separadas por 80 anos-luz de distância umas das outras, de forma com que não haja perturbações gravitacionais entre as três irmãs. O sistema Aonitak está rodeada pela brilhante nebulosa de emissão IC-434. Essa nebulosa fica bem próximo de outras duas nebulosas. A nebulosa da chama, que é uma espécie de nebulosa de emissão que, no seu interior, guarda um aglomerado de estrelas jovens emitindo radiação altamente energética, que faz com que os gases ao redor brilhem. E também temos a nebulosa cabeça de cavalo. Esse é um objeto visual muito difícil de se observar. Essa região nada mais é do que uma pequena área cósmica com cerca de um ano-luz de extensão de poeira escura, gás não-luminoso e matéria escura. Em seu formato, condiz com seu nome. Olhando mais de perto a constelação de Órion, podemos notar que ela possui uma forma de um quadrilátero, com as três marias no centro. Como o próprio nome sugere, o cinturão de Órion normalmente representa a cintura de Órion nas representações do caçador. Outros aspectos de sua aparência podem variar, mas muitas vezes ele é mostrado segurando uma arma em uma mão e um escudo ou pele de animal na outra, com base nas posições das outras estrelas da constelação. Na mitologia grega, Órion era um caçador filho de Poseidon e Aureale. Embora o nome Órion esteja impregnado na mitologia grega, muitas culturas foram influenciadas pela história desta constelação. Por exemplo, na África do Sul, as três estrelas do cinturão de Órion são conhecidas como Drick Konings, os Três Reis. Na Espanha e na América Latina, as estrelas são chamadas Las Três Marias, ou As Três Marias. A constelação do caçador também provou ser um campo de caça fértil para planetas extrasolares, ou exoplanetas, planetas além do Sistema Solar. A estrela CVSO-30 está a 1.200 anos-luz de distância e provavelmente abriga alguns planetas em potencial. Em 2012, o VLT do Chile conseguiu visualizar o possível exoplaneta chamado CVSO-30C diretamente. Um feito incrível, visto que o CVSO-30C está aproximadamente 280 vezes mais longe do que a Terra está do Sistema Estelar mais próximo, Alpha Centauri. Mas, e algum planeta orbitando as Três Marias? Bom, sem chance. Nunca foi encontrado algum ao redor delas ou em suas órbitas individuais. As Três Marias são estrelas gigantes em alta atividade. A distância entre elas é muito grande para qualquer planeta orbitá-las. Se houvesse um, não seria um planeta comum, mas sim um planeta desonesto, sem uma estrela própria. Bom, as Três Marias são apenas algumas das estrelas mais interessantes da constelação de Órion, juntas com Rijel, Betelgeuse e Bellatrix. Ainda há coisas incríveis para descobrir lá fora. As profundezas escuras do espaço podem conter incontáveis mistérios. E quem sabe o que o cosmos esconde de nós ainda. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau, tchau!